Que tal essa deliciosa torta portuguesa com massa super fácil de liquidificador, bem levinha, fofinha e fica, gente, perfeita aí para o seu café da tarde, para um lanche aí quando chega uma visita. E aqui você vai encontrar receitas fáceis, gostosas e bem explicadas, então se inscreva e deixa o like. Bora para a receita! Aqui no liquidificador nós vamos acrescentar três ovos inteiros. 120 ml de óleo, meia xícara. Uma xícara, 240 ml de leite. Uma colherinha dessas de chá de sal. Vamos levar para bater por uns três minutinhos e na sequência nós vamos adicionar uma xícara e meia de farinha de trigo com duas colheres de sopa de amido de milho. O amido é opcional, é só para ficar mais levinha a nossa massa. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like que é importantíssimo para mim. E ali junto, quando você se inscrever, ative o sino, coloque todas para receber as novidades. Aproveita para me seguir no Instagram, porque por lá, gente, eu posto de um tudo do meu dia a dia. Fico bem pertinho de vocês, respondo as dúvidas e posto coisas diferentes que eu não consigo ter essa interação aqui com vocês. Então, vamos adicionar a farinha, uma xícara e meia e mais duas colheres de sopa de amido de milho. E vamos dar mais uma batidinha. Depois, para finalizar, uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Vamos bater bem rapidinho, só para misturar o fermento. Já passei óleo na forma, farinha, né? Está untada e enfarinhada. Olha a textura da massa, tem que ficar assim, gente. Se ela ficar muito líquida, você precisa pôr um pouquinho mais de farinha, tá? Mas essa é a textura ideal. Ela fica cremosa, bem bonita. E eu vou deixar aqui na tela as medidas da forma para vocês, porque eu não me lembro o tamanho dessa forma, mas eu vou medir e anotar aqui para vocês. Olha que lindo que fica. É só espalhar bem aqui no fundo a sua massa agora. Ela já fica crescida, começa a crescer. E eu usei os ovos das minhas galinhas aqui, gente, ovos caipiras, por isso que ficou tão amarelinha. Vai ficar uma massa bem amarelinha, bem linda. Agora nós vamos rechear a nossa torta. Tem aqui um tomate picadinho. Eu tirei as sementes para não ficar tão úmido. Tem o milho aqui, gente, e azeitonas picadinhas, tá? A gosto aqui, eu vou colocar os tomates. Tenta espalhar assim, ó, o recheio por toda a torta, para ficar algo bem equilibrado. Vou colocar também azeitonas inteiras, mas eu coloquei um pouco picadinho aqui para dar uma cor, um verdinho. Bem bonito aqui para essa torta. Aqui eu tenho queijo. Tenho em torno de 200 gramas de queijo, mussarela picadinho. Coloca queijo a gosto. E você que busca uma renda extra, eu tenho um curso de pães artesanais coloniais maravilhoso para você aprender pães diferenciados e vender. Assim você terá sua renda extra. Eu explico tudinho e ensino passo a passo para você. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário para você ir lá e tirar todas as suas dúvidas. Eu cozinhei quatro ovos. Uma parte dos ovos eu cortei, gente, em rodelas para decorar. E as pontas eu piquei assim, ó, para ficar algo mais, um pouco mais rústico. Aqui eu tenho metade de uma cebola roxa graúda, picada. Vou colocar aqui. Vamos colocar mais azeitonas aqui inteiras para trazer um verdinho bonito. Conte para mim se tem algum ingrediente que você acrescentaria aqui nessa torta portuguesa ou que você retiraria. Me contem também de qual cidade você está me assistindo. Vamos finalizar com um orégano aqui por cima que combina muito bem também com a torta portuguesa, né? E vamos levar para assar a 180 graus por em torno de 45 minutos até uma hora, depende aí do seu forno. A nossa torta ficou no forno por 50 minutos, tá? Você verifica quando está assado assim, está com uma coradinha aqui dos lados. Se você estiver em dúvida, pode colocar um palitinho na massa ali para ver se está ok. Mas é mais ou menos esse o tempo no forno a gás. E agora eu vou tirar aqui um pedaço para vocês verem como ficou por dentro. Vocês acreditam que eu esqueci de colocar presunto na torta? Olha só que tem tomatinho e presunto. Porque quando eu coloquei no forno eu me lembrei do presunto. E aí o que eu fiz? Eu tive que voltar a torta para a mesa. Meu presunto está todinho picado ali na geladeira. Eu tive que voltar a torta para a mesa e pegar o presunto e colocar aqui do jeito que deu por cima da massa. Então, não vai ter presunto na minha torta por dentro, infelizmente. Mas a de vocês vai porque vocês não vão fazer igual eu que é esquecer de pôr o presunto, né, galera? Vocês vão fazer bonitinho, né? Vamos colocar o presunto presunto bem certinho. Olha só. Olha, gente. Que coisa linda que está a torta. E a massa está bem amarelinha porque os ovos são caipiras. Olha, bem recheada mesmo que eu esqueci de pôr o presunto, gente. Ficou muito recheada porque não é uma massa muito alta. você vai ter uma torta que vai parecer uma pizza. Essa torta portuguesa. E olha aqui como que fica. Bem maravilhosa, olha. Se tivesse o presunto aqui no meio, gente, ia ficar ainda mais bonito. Mas eu só consegui pôr um pouquinho do presunto. Então, você coloca... Você vai colocar um sachê de 200 gramas de presunto. que delícia. É muito, muito boa essa torta, gente. Olha. Bem queijuda. se você gostou, compartilhe esse vídeo, essa receita. Não sai sem deixar o like. Um beijo e lembre-se, o segredo é a fé em Deus.